Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou te trazer mais um capítulo da novela Gabigol e vou falar para vocês que o Corinthians desistiu do jogador por um motivo e eu vou te falar qual nesse vídeo aqui. Vamos também falar sobre o pacotão de reforços do Timão. Por que o Corinthians quer anunciar um pacotão nos próximos dias e quem pode ser esses jogadores? Qual será esse pacotão, tudo isso agora nesse blend? Vamos também falar do diretor do Palmeiras que o Corinthians se reuniu e fez proposta e também sobre Maziotti deixando o Timão mais uma vez. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem o apoio da Shinerai, meu amigo. A Shinerai é a terceira montadora de motocicletas em vendas no Brasil, tá? Isso quando o assunto é combustão, que já é um baita de um título aqui no Brasil para a Shinerai. Quando o assunto é motocicletas elétricas, a Shinerai é a campeã, é a primeira em vendas no Brasil, inclusive a moto mais linda, a melhor moto, tá? A mais eficiente, a melhor moto elétrica do Brasil que ganhou o prêmio em 2023 é da Shinerai. Entre em contato com o pessoal da Shinerai, você que quer comprar sua moto zero quilômetro com baixo custo, meu amigo, chegou a sua hora de sair acelerando por aí com a Shinerai, tá? Porque ela reúne bom preço e qualidade. Entre em contato no link que está na descrição para você falar com o pessoal da Shinerai. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés no Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet especial. Peço o seu pelo delivery, tá? Loja reidocafé.com.br Ó, o cupom de desconto, se é o café do setorista, já vai te ajudar no frete, meu amigo, já não vai pagar o frete para ter o verdadeiro café. O café maravilhoso lá do Rei do Café. Já estou avisando que é caminho sem volta. Você vai comprar sempre, depois que provar a primeira vez, para todos os preços, para todos os bolsos lá no Rei do Café. Dá uma olhada na nossa loja, tá certo? E vamos embora falar do Coringão. Bruno Maziotti deixou o Corinthians por opção da diretoria corintiana, opção de Augusto Melo, Rubens Gomes, Rubão, enfim, toda a cúpula da atual diretoria, a nova diretoria do Corinthians. Ele deu até uma entrevista ao meu timão, né? Diz que entende, né? Que não fazer parte do projeto. Saiu sem atirar, né? Enfim, sem atacar ninguém. Saiu na boa. E também falou lá sobre o momento conturbado que teve o ano passado com o Vanderlei Luxemburgo, o caso do Renato Augusto, a recuperação, toda aquela polêmica, né? Que ele se envolveu com o Renato Augusto. Eu havia apurado que a atual diretoria tinha colhido informações que o trabalho do Maziotti tinha sido bem ruim e que alguns jogadores, né? E aí, né? O tempo é rei para o Luxemburgo, né? Que alguns jogadores, tá? Tinham condições de estar em campo, mas o Maziotti não liberava, tá? Jogadores, na verdade, que poderiam ter atuado em partilhas pelo Corinthians e acabaram não atuando, né? Por decisões do Maziotti. Isso caiu na boca da nova diretoria. Eles colheram essas informações, na verdade, eu purei isso com a nova cúpula e eles decidiram não continuar o trabalho com o Maziotti. Então, Bruno Maziotti não é mais fisioterapeuta do Corinthians, não é mais chefe do departamento médico do Corinthians, não faz mais parte dos planos do Timão, pelo menos para essa diretoria. Eu quero que você comente aqui embaixo. Eu acho que deram muito poder para o Bruno Maziotti, muito poder mesmo, tá? Enfim, e acabou, e o Corinthians acabou errando demais, dando muita liberdade para ele. Acho que ele tinha que fazer o trabalho dele de fisioterapia e acabou se envolvendo onde não devia, tá? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos seguir falando do Coringão. E o Chuchu? Como é que anda João Paulo Sampaio, o diretor que é chamado de Chuchu pela Leila, nos bastidores, tá, gente? Isso sem nenhum termo pejorativo, sem nenhuma malícia, nada. É um jeito carinhoso, né? Até pelo orgulho que ela tem de ter o João Paulo Sampaio como diretor, né? Da base do Palmeiras, ela gosta muito dele, ele é o queridinho da Leila, tá? Eu confirmei que houve uma reunião recente, tá? Entre Corinthians e João Paulo Sampaio, quando eles colocaram uma baita de uma proposta na mesa, colocou um salário maior que o do Palmeiras, colocou bonificações bem maiores, carta branca para trabalhar na questão de montagem de elenco, carta branca, né, para reformular a base do Corinthians. Enfim, chegaria com muita moral mesmo, com maior salário, tá? O que eu apurei é que falta coragem para ele, para deixar o Palmeiras, porque é aquela coisa de trocar o certo pelo duvidoso. E também manchar, né, a sua história no Palmeiras, porque estamos falando de dois arquirrivais, né, Corinthians e Palmeiras. Então ele sabe que se deixar o Palmeiras para ir para o Corinthians, ele pode fechar as portas. Talvez nem aconteça isso, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que parar no futebol, porque o cara vai manchar a história. O Neto jogou nos quatro grandes de São Paulo. O Miller jogou nos quatro grandes de São Paulo. O Vanderlei do Schemburg só não foi técnico do São Paulo. Enfim, e todos que eu falei foram, sabe, foram muito bem. Em todos os clubes que passaram, claro, com exceção ao Miller, que no Corinthians não jogou muita bola, mas isso é questão de opinião. Mas, enfim, tem que parar com isso também, né? Essa questão de, ah, vai fechar as portas, acabou. Mas o Corinthians fez uma baita proposta, tá? E aguarda a resposta do diretor. Ele deu uma balançada, mas não o suficiente para aceitar a proposta. É uma negociação muito difícil, tá? O Corinthians está tentando aí, de uma forma persuasiva, né? Enfim, convencer o João Paulo Sampaio. Vamos aguardar nas próximas horas se vai rolar ou não, tá? Comenta aqui embaixo e vamos seguir falando mais do Corinthians nesse blend. Não esquece do like, hein? O pacotão de reforços do Corinthians, né? Antes de entrar no ar, eu conversei com uma fonte, perguntei para essa fonte, mas é tudo isso mesmo? Vem um, vem outro? Qual a ideia de fazer duas propostas para dois volantes, dois atacantes? A ideia é atirar em dois e acertar um? Enfim, fiz esse tipo de pergunta. E minha fonte falou o seguinte, não. O Corinthians fez proposta para todos. São coisas que vocês me perguntam durante o Café da Fiel. E a gente está ao vivo ali, muitas vezes esclarece na hora, consegue falar com a fonte na hora e estão depois. Mas vai ficar uma coisa bem esclarecida aqui, tá, gente? Por exemplo, o Corinthians fez proposta para o Eric e para o Caio Alexandre, tá? Um ou outro, Samir? Não. O Corinthians quer os dois, tá? O Corinthians fez proposta para o Luiz Henrique e para o Borré. É um ou outro, Samir? Não. O Corinthians quer os dois e ainda mais no centroavante. Olha só. O Corinthians está pensando no Félix Torres, né? O Gustavo Henrique veio e não vem mais o Félix Torres? Não. O Gustavo Henrique veio e o Corinthians ainda espera a liberação do Santos Laguna em relação ao Félix Torres, tá? Informação do Félix Torres, que vai fazer parte aí talvez desse pacote, é que o Santos Laguna espera o pagamento do Corinthians, tá? E também ficou um pouco magoado com o Corinthians ter atravessado a questão do Garro. O Rodrigo Garro que era do Tarreres, né? Tarreres, 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 né? Ela estava na Argentina lá e eles estavam vendo a pronúncia certa. Tinha Tarreres, né? Se ela fala um monte de nome. Enfim. Então o Corinthians espera também Félix Torres. Então seria Félix Torres, tá? Olha que pacotão. Félix Torres, Caio Alexandre, Eric, isso. Todos dessem certo, que é muito difícil, né? Luiz Henrique, Borré, só que já tem cinco, tá? Só que já tem cinco. Mais um centroavante ainda, seis reforços. Sabe o que a fonte falou pra mim? Falou, Samir, nós só temos 22 atletas no elenco hoje. Precisa de muitas contratações, tá? Então o Corinthians... Espere, torcedor corinthiano, realmente que o mercado da bola vai continuar movimentado em relação ao Corinthians. Claro que vai ter muitas tentativas, negócios, enfim, muita coisa que a gente tá divulgando em primeira mão, que vai se confirmando dos negócios, mas nada pra cravar ainda. Mas nos próximos dias, com certeza, porque o Corinthians vai aumentar esse elenco, né? 22 jogadores. A ideia que tem aí é muito mais, tá? Eu acho que o Corinthians ainda vai contratar aí entre cinco e dez jogadores no decorrer da temporada, talvez até o meio do ano, mas de imediato, já agora, pro início do ano, mais cinco reforços, tá? Além, claro, daqueles que já chegaram, né? Hugo, Diego Palacios, teve a compra do Lucas Veríssimo, teve o Ranieri, teve o Rodrigo Garro, enfim, são os jogadores aí que até agora chegaram ao Corinthians, tá certo? Comenta aqui embaixo, aqui, deixa o seu like, que é muito importante, vamos encerrar falando de Gabino. Cada dia que passa, né, as informações que eu sempre trouxe pra vocês vão se confirmando. Primeiro, sabe o que você achou da entrevista do Brás? Ele falou que não teve nada. Pra mim, eu não tenho problema nenhum com interpretação. Pra mim, tá claro ali que ele confirma, né? Porque ele fala, não, não tem nada. Depois ele fala, se teve conversa com o Corinthians ou não, não posso falar, deixo pra lá. Tá na cara que teve, tá? Isso aí, não tenho o que falar. Corinthians e Flamengo estavam bem acertados, só que eu vinha falando pra vocês desde o início da novela, que era uma narrativa construída entre Corinthians e Flamengo, tá? Pra que a diretoria do Flamengo não ficasse queimada. Ainda mais agora que o jogador vai ficar, né? Fica um clima ruim. Pô, vocês estavam tentando me empurrar de qualquer jeito lá pro Corinthians, aquela coisa toda. Então é isso que aconteceu. O problema da negociação foi o seguinte, tá? O Corinthians, enfim, o Corinthians desistiu do negócio, tá? Mas o Corinthians desistiu do negócio porque o Gabigol acabou dando muita corda para o Corinthians, falando que tava gostando da proposta, né? Quando eu falo o Gabigol, eu falo seus representantes. E depois ele acabou recuando em muita coisa que ele falou que queria, que gostou. E aí o Corinthians ficou na bronca com ele e acabou encerrando as tratativas, tá? Uma das coisas, eu confirmei isso já, é a terceira fonte. O Corinthians prometeu pro Gabigol pagar a ele o que ele não, o que o Flamengo não quis pagar. Ele adorou, enfim. Criticou a diretoria do Flamengo, fez a política com o Corinthians e depois, né? Não vou usar o termo recuo porque a gente nunca usou o termo que esteve certo. Mas depois ele acabou, né? O que ele havia prometido, ele acabou, enfim, se esquivando e o Corinthians não aguentava mais a enrolação dele e acabou desistindo, tá? Mas a postura era aquilo que eu esperava mesmo, aconteceu o que eu esperava. Na verdade, se a gente for analisar friamente, né? O Gabigol não quis, né? O Gabigol não quis. O Corinthians desistiu, mas foi o Gabigol que não quis. Podemos dizer isso, até que o Gabigol desistiu, enfim. Mas o Corinthians foi lá, se antecipou pra ele, né? Divulgar que estava pulando fora das negociações. Fica até mais bonito, realmente, a postura boa do Corinthians. Agora, eu vou falar sobre isso no Café da Fiel, que não vá mais atrás desse rapaz. Porque ele ficou dando corda, dando corda, dando corda, dando corda. Porque ele estava extremamente desvalorizado pelo seu próprio clube. E ganhou uma valorização com o Corinthians em cima. Ele usou o Corinthians como eu dizia pra vocês que eu acreditava nisso. Acho que está mais do que confirmado, tá? Aquelas papagaiadas de arena, de pó de pá, aquelas coisas todas lá. Que ele acabou, nada contra o pó de pá, claro. Mas que ele acabou dando as suas entrevistas aí, fazendo média com a torcida do Corinthians. E, na verdade, nunca quis. Sempre achei que ele não queria mesmo. Comenta aqui embaixo, deixe seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Realmente, há uma rusga muito grande agora entre Corinthians e Flamengo nos bastidores. Aqueles que sonhavam com a negociação podia voltar. Tudo é possível no futebol, mas o bicho está pegando nos bastidores, tá bom? O Corinthians está numa bronca tremenda com o Gabigol. Ó, plano de membros. Planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. Vem fazer parte do nosso clube de membros, tá? Aqueles que... Hoje eu coloquei bastante gente lá no grupo de WhatsApp. Alguns números que vocês estão me mandando, não estou conseguindo colocar. Revisem, mandem no e-mail, café-de-securista-roba-de-mail.com. Então, tem gente que assinou o plano café especial e ainda não entrou no grupo de WhatsApp. Claro que é opcional e assinou para isso, tenho certeza. Aguardo vocês, tá bom? Nossa loja, né? Tem caneca, tem garrafa térmica, tem camisas, tá? CafédoSetorista.com.br para você comprar os nossos produtos oficiais. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Até daqui a pouco no Café da Fiel. Deus abençoe. Aguardo você lá. Ao vivasso. Valeu.